Esperança Morta, dedicado a Iná, por Francisco Lobo da Costa Tu foste a baga de orvalho, que no meu seio caiu Eu fui a flor do serralho, que se abriu quando te vi E a flor, depois desprezada, murcha, rolou pelo chão E a gota secou, crestada, na chama do coração Tu foste um ninho de plumas, pendente do cipoal Eu, o pássaro das brumas, batido do temporal E o belo ninho de gasas, com os ventos, foi do arredor E eu, triste, rasguei as asas, nas silvas do meu amor Eu fui a audaz canoinha, que em mar revolto buiou Tua formosa andorinha, que a popa dela pousou Mas veio a noite tão triste, perdi-me na escuridão E tu, medrosa, fugiste, buscando novo verão Eu fui o bardo sombrio, que te fitava a chorar Tu, a flor ao pé do rio, de margelina a cantar Mas estalaram as cordas da lira, e triste fugi E tu ficastes, recordas? Sorrindo, porque eu te vi Eu fui o lascivo beijo, trovado em terna canção Tu, a nota de um arpejo, nas teclas do coração Perdeu-se a doce harmonia Perdeu-se ao fim, ao luar Só tu ficaste, Maria, como um eco a suspirar Agora, tu és o espelho, onde eu reflito esta dor Eu sou a imagem de um velho, que morre da vida em flor Tu és a nota que soa, com as melodias de então Eu sou a nuvem que voa, levada pelo tufão Tu és a pálida estrela, que chora bagas de luz Eu a lâmpada, que vela, pregada aos braços da cruz Tu és a árvore enorme, que dá sombra ao viajor Eu, o cadáver que dorme, a sombra do teu amor Pois, vê tu que diferença E mesmo assim, eu te amei Sou a dúvida És a crença Qual motivo? Não sei Jaguarão, 1880 Francisco Lobo da Costa Eu, o cadáver que dorme, o cadáver que dorme 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 Obrigado.